Você sabe como funcionam os testes para a covid-19? Veja aqui no vídeo as diferenças e a importância deles para o combate ao coronavírus. Uma das principais dificuldades no combate ao coronavírus é não saber exatamente quantas pessoas estão infectadas. Isso acontece porque muitos países não têm testes o suficiente para toda a população. Então, como eles são limitados, eles acabam ficando restritos para os casos mais graves da doença. Mas pode ser que isso mude em breve. O Brasil recebeu um lote com 500 mil testes rápidos que estão sendo distribuídos aos estados ao longo desse mês de abril. Eles só são parte de uma remessa de 5 milhões de testes que foram adquiridos da fabricante chinesa Wontfor e que também devem estar chegando no Brasil logo logo. O ideal mesmo seria testar todos os casos suspeitos, mesmo que não tivessem sintomas. Essa é uma das principais medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde para reduzir o número de mortes no país. E foi isso que a Coreia do Sul fez. Lá eles chegaram a fazer 15 mil testes por dia para detectar o coronavírus na população. Em alguns lugares, eles até adotaram um método meio drive-thru. A pessoa fica dentro do carro, os especialistas vêm, coletam as amostras e depois a pessoa recebe o resultado em 15 minutos por mensagem de texto. Inicialmente, esses testes que estão chegando no Brasil vão ser a prioridade dos profissionais da saúde e de outros trabalhadores que estejam mais expostos, como policiais, bombeiros e guardas civis que apresentem sintomas. A ideia é que esses serviços essenciais continuem funcionando. Um funcionário faz o teste, se der negativo ele pode continuar trabalhando e se der positivo ele fica em isolamento para evitar espalhar o vírus. Atualmente, o Brasil usa o teste molecular nos casos mais graves, que chama RT-PCR. Ele procura o material genético do SARS-CoV-2 nas amostras de secreção da garganta ou do nariz do paciente e precisa ser feito em laboratório. Todo esse processo demora no mínimo 12 horas para dar o resultado. Mas em compensação ele é bem mais preciso, com 90% de exatidão. Mas no meio de uma pandemia tão dinâmica e com o vírus se espalhando tão rápido seria bom também ter um diagnóstico mais rápido para poder tomar as medidas necessárias. Os kits de testes rápidos que estão chegando aqui são parecidos com o da Coreia do Sul e também dão resultado em mais ou menos 15 minutos. Eles também são bem mais fáceis de transportar, operar e não precisam passar por laboratório. Primeiro, o profissional precisa coletar amostras de sangue ou de secreções do nariz ou da garganta do paciente. Isso precisa acontecer entre o sétimo e o décimo dia depois que os sintomas já começaram a aparecer. Isso é porque o teste rápido não vai procurar o coronavírus em si, e sim a resposta do seu corpo a ele. O teste procura pelos anticorpos IgM e IgG, que são liberados pelo corpo quando ele sente a presença de um invasor, como o coronavírus. Então vamos supor que você pegue uma gripe, mas não sabe se ela foi causada pelo coronavírus ou algum outro vírus mais comum, tipo influenza. Depois de uma semana que você começou a ter os sintomas, faz o teste e aí sim descobre qual é a origem da gripe. Lembrando que se você apresentar os sintomas, mesmo sem saber se é a Covid, é muito importante se isolar para evitar transmitir o vírus. Os testes rápidos são para as pessoas que apresentam sintomas leves ou moderados, enquanto os casos mais graves continuam sendo testados por aquele método molecular que eu mencionei antes. Esses dois tipos de testes são importantes porque eles se complementam e dão uma dimensão maior do coronavírus no país. A desvantagem do teste rápido é que ele precisa detectar uma quantidade mínima de anticorpos para dizer se é coronavírus. O IgM é o anticorpo produzido no pico da infecção, enquanto o IgG aparece já depois que ela deu uma melhorada. Se o teste rápido não encontrar esses anticorpos, então ele dá negativo para o coronavírus. Por isso que o teste não é recomendado para quem está com sintomas muito leves ou ainda está no início da doença, porque o corpo ainda não teve tempo de produzir a resposta imunológica. Isso também aumenta as chances do teste gerar um falso positivo, que é quando ele diagnostica o Covid, sendo que a pessoa não tem, ou então um falso negativo, que é quando ele não encontra o vírus, sendo que a pessoa está sim com a doença. Esse nível de confiabilidade varia de acordo com o tipo do teste. A Anvisa aprovou 17 tipos diferentes de testes rápidos que podem ser usados no Brasil para a detecção do coronavírus. Somando os rápidos com os moleculares, o Ministério da Saúde pretende distribuir 23 milhões de testes pelos hospitais e centros de saúde do país. Você tem alguma outra dúvida sobre o coronavírus? Deixe aí nos comentários que a gente vai continuar respondendo elas aqui nos vídeos. Hoje eu vou ficando por aqui e, se puder, fique em casa. Tchau. Tchau. Tchau.